Olha só aquilo, tem um avião caindo em Los Santos, preciso saber o que vai acontecer, será que ele vai pousar ou... Ei galera, beleza, quem vai dar com as minhas das seguras, moleque? Será que ele vai se quebrar inteiro? Pelo visto, aquele avião tava indo diretamente pro aeroporto. Infelizmente, acho que eu perdi ele de vista, não consigo ver mais nada no céu. Será que ele caiu no meio da rua? Desculpa, meu senhor, é que eu preciso seguir aquele avião, pelo visto, ele acabou de passar pelo centro da cidade. Caraca, moleque, tá saindo muita fumaça dele, o que será que tá acontecendo por lá? Se eu fosse um piloto de avião, com toda certeza, ia direto pro aeroporto. O único problema é que eu acho que ele não vai conseguir pousar por lá. Ele tá conseguindo desviar de tudo, indo direto pro aeroporto. Aquela asa pegando fogo tá me deixando desesperado, deve ter centenas de pessoas dentro daquele avião. Nossa senhora, esse vai ser um acidente muito trágico, tomara que o piloto consiga resolver toda essa situação. Caraca, moleque, essa parada tá voando baixa demais. É, pera aí, a pista de pouso não fica pra essa direção. Não acredito, acho que... Ai, caraca, vocês escutaram esse barulho? Pelo visto, o avião acabou de cair. Eu não consigo mais ver ele no céu. O aeroporto inteiro parou pra socorrer todas as vítimas. Calma aí, não é possível. A televisão já chegou por aqui. Esses caras são rápidos demais. Olha a quantidade de pessoas que foi ferida por essa queda de avião. Tem muita gente no chão. Tadinha dessas pessoas. Tomara que elas consigam ficar bem. Ah, pera aí. Quem é você? Lester? O que você tá fazendo aqui? Por acaso tá tudo bem com você, cara? Ai, ai, eu tô bem sim. Que bom que tá tudo bem, cara. Fico feliz com essa notícia. Todos os bombeiros, todas as ambulâncias já estão no local. Pelo visto, eles vão levar todas as pessoas pro hospital. Olha só como é que elas estão. Todo mundo deitado no chão. Isso daqui que aconteceu foi um grande milagre. A grande maioria das pessoas conseguiram sobreviver. Eu realmente tive que vir atrás desse avião. Fiquei bem curioso pra saber o que ia acontecer. Ei, cara, pera aí. O que você tá fazendo aqui? Desculpa, esse avião passou muito perto da minha casa. Também tinha que vir aqui pra ver o que aconteceu. Tá todo mundo bem? E ó, grosamente, ninguém saiu ferido. É, cara, o único problema é que o aeroporto vai ficar fechado por um tempo. Ah, caraca, só pode ser brincadeira. Eu tinha uma viagem marcada pra amanhã. Senhor passageiro, realmente, não temos mais local para ficar. O aeroporto está fechado por tempo indeterminado. Caraca, moleque, o quanto será que isso vai afetar na população de Los Santos? Todo mundo vai ficar desesperado. Na real, acho que eu tive uma ideia. E se a gente usasse a sua casa como um aeroporto temporário? Eu te pago pelo aluguel. Você quer transformar a minha casa num aeroporto? Que ideia mais maluca, cara. Não tem como eu fazer isso numa casa pequena igual aquela. Por favor, Franklin, eu não tenho outra saída. Ai, tá bom, cara, vamos lá, mas eu duvido que isso vai ficar pronto rápido. Excelente, agora me fala, qual o endereço da sua casa? Você quer construir o aeroporto num lugar que você nem sabe onde fica? Esse cara é bem mais maluco do que eu imaginava. Vem aqui comigo, eu vou te mostrar. Isso vai ser muito maneiro. Esse cara só é bem maluco. Imagina só se eu morasse num barraco pequenininho. Ou até mesmo debaixo da ponte. Como que ele ia construir um aeroporto lá? Mas por sua sorte, cara, é, eu tenho uma boa notícia pra você. Essa é a minha casa. Caraca, esse lugar é lindo. E por aqui, você tem muito lugar vazio pra construir todas as pistas do aeroporto que você precisa. Obrigado, é isso que nós vamos fazer. Ai, caraca, pera aí. Como é que eles chegaram aqui tão rápido assim? Ei, preciso te pedir um favor. Um favor? Você já tá transformando a minha casa no aeroporto e ainda quer pedir mais coisa? Tá bom. Vai lá, o que você precisa? Daqui algumas horas, uma celebridade muito famosa ia voar no nosso aeroporto. Aham, mas seu aeroporto tá fechado. Exatamente. Você precisa buscar ele e trazer pra cá. Mas tem que ser rápido. Afinal, ele vai sair em meia hora. Tá bom. Eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder. Caraca, essa pessoa rica e famosa gosta de andar de limusine? Cê é louco, meu parceiro. Agora que eu tô parando pra pensar. Como que esse pessoal vai conseguir transformar minha casa em um aeroporto em menos de meia hora? É praticamente impossível. Eu tenho certeza absoluta que esses caras não vão conseguir cumprir o prazo. E você, o que você acha? De qualquer forma, vamos encontrar essa pessoa famosa. Ela deve morar por aqui, em algum lugar. Não podemos atrasar. O nosso tempo já tá contando. Ai, caraca. A gente tá ficando sem tempo. Eu não posso me atrasar. Esse daqui é o meu primeiro trabalho. Caraca, moleque. Então quer dizer que a pessoa famosa mora nesse prédio aqui. Ei, segurança. Vocês dois que estão aí na frente. Por favor, me falem. Onde tá o tal famoso? Tá te esperando lá atrás. Ah, então quer dizer que ele não pode sair pela porta da frente? Com certeza deve ser uma pessoa muito conhecida. Olha só a segurança que ele tem. Não é apenas um. São dois. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele por aqui. Tomara que o Franklin não esteja muito atrasado. Isso seria péssimo pra gente. Olha só. Pelo visto tem um cara esperando bem ali na frente. Tomara que seja o nosso cliente. Ei, meu parceiro. Acabei de chegar. Pode entrar no carro. Por que você demorou tanto? Eu vou perder o meu voo. Desculpa, cara. Foi mal. É que o trânsito tava realmente muito pesado. Você acabou de entrar pelo local errado. Atrasou muito por isso. É, não foi apenas isso que aconteceu. Cadê o meu motorista? Ele teve um probleminha. Mas fica tranquilo, cara. Eu vou te levar pro nosso novo aeroporto o mais rápido possível. E ó, vou te contar uma coisa. Você vai ser a primeira pessoa a voar lá. É sério? Um aeroporto exclusivo? É, eu não diria isso. Tô com muito medo do pessoal ainda não ter terminado aquela parada. Eu saí de lá, não tem nem 30 minutos. Será que eles já finalizaram a construção? Espera aí. Não pode ser verdade. Aquela ali é uma pista de pouso. Olha só. Tem outra em cima da minha casa. Caraca, moleque. E não é que esses construtores realmente conseguiram construir um aeroporto na casa do Franklin? É uma maravilha o que tá acontecendo por aqui. Tem até uma esteira de bagagem. Eles colocaram uma antena enorme também. É, senhor, chegamos no seu destino. Você é o pior motorista do mundo. De qualquer forma, meu avião já chegou? Depois dessa sua resposta, eu não quero te ajudar em mais nada, cara. Eu não sei onde você tem que ir. Não sei se o avião chegou. A única coisa que eu sei é que você deve ter que passar pelo raio-x primeiro. Senhor, pode me seguir. Vou te levar para o seu assento. Até que enfim, me livrei daquele cara. Agora posso dar uma olhada no que aconteceu na minha casa. Pelo visto, tem duas garagens. Uma ali na parte de cima e outra aqui na parte de baixo. Essa, com certeza, deve ser uma garagem subterrânea. E aqui para cima, o que nós podemos encontrar? Olha só que loucura. A primeira pista de pouso. Esse negócio ficou maneiro demais da conta. E é claro que a gente não teria apenas uma pista. Mas, pelo visto, tem outra bem ali embaixo também. Ai, essa doeu. É, a pista pelo menos tá bem ali na nossa frente. Se você quiser vir e deixar o seu carro na garagem, tem espaço. Ali é o melhor lugar para fazer isso. Bem ali na frente nós temos outra pista. Isso significa que são três pistas de pouso. Caraca, moleque. Esse lugar realmente ficou incrível. Um local de espera VIP que tem até sinuca. Cê é louco. Esse daqui é o melhor aeroporto de todos. Olha só. O cara é responsável por tudo isso. Ele tá na minha cozinha. O que você tá fazendo aqui dentro? Franklin, tenho trabalho pra você. Ué, mas eu pensei que ia apenas emprestar minha casa. Não ficar prestando serviço pra um piloto. Que pena, mas nós precisamos de todos trabalhando. Tá bom, lá vai. O que você quer que eu faça dessa vez? Ótimo. O avião do famoso tá na pista há alguns minutos. Ele é banhado a ouro. Ajude o piloto a estacionar ele em uma das pistas. Tá bom, maravilha. Eu só preciso ajudar o piloto a pousar em uma das nossas pistas. É, isso vai ser moleza. Confesso que eu nunca trabalhei dessa forma antes. É, qual pista que eu posso usar pra ele pousar? Eu realmente não faço ideia. Ei, cara. Tô procurando um avião banhado a ouro. Por um acaso você sabe onde que ele deve pousar? Na pista na sua esquerda. Ele já tá chegando. Tá bom. Então significa que eu só preciso subir essa escada. Agora sim tá tudo explicado. Os dois aviões estão fora da pista. E essa daqui tá livrinha da Silva. Ei, meu parceiro. Você aí na frente. Preciso desse negócio aí, cara. Eu tenho que guiar o avião que vai pousar há alguns minutos. Meu velho. Eu já tô aqui há alguns minutos. E até agora nada desse avião dourado apareceu. O que será que aconteceu? Câmbio, né, escuta. É, esse avião vai pousar aqui mesmo? Você tem certeza disso? Pelo visto ele atrasou. Vamos ter que mudar a estratégia. Como assim mudar a estratégia? O que eu mais temia vai acontecer. Tenho que levar esse cara chato pro destino dele. E vai levar sem reclamar. Ai, é claro que eu vou te levar sem reclamar. Não tem o que fazer. Esse cara pagou por uma passagem muito cara. E infelizmente ele tem que chegar no destino dele. Senão ele vai processar o nosso aeroporto. E aí, meu irmão? Já era. Ainda bem que vocês sabem. Me leve ao destino sem reclamar. Tá bom. Agora só deita e dorme aí. Eu não aguento mais escutar a sua voz. Essa vai ser uma viagem muito longa. Olha só, minha torcida. Pelo visto esse cara tá dormindo. Vou dar um jeito de assustar ele agora mesmo. Só preciso fazer um pouso perfeito. Calma, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, caraca. Você me acordou. É, porque nós já chegamos no seu destino. A sua limusine já tá te esperando bem aqui na frente. Muito obrigado por voar com a gente. Você escolheu a melhor opção. É, peraí. Tá tudo bem com você? Eu tô meio enjoado. Ai, ai. Eu preciso ir pro meu hotel. É, acho que nós fizemos um ótimo voo com esse cara. Agora eu tenho que voltar pra Los Santos de novo. Não posso ficar perdendo tempo numa ilha como essa. Até que enfim. Paz e silêncio. Ai, não tem mais aquele cara pra ficar falando no meu ouvido o tempo todo. Posso voar com muita tranquilidade com esse avião maneiríssimo. Piloto, eu já tô chegando de novo. Tá bom, beleza. Agora eu preciso ter muita concentração. Calma aí, já começa a frear porque a pista tá bem ali na frente. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Tá bom, tá bom, beleza. Beleza, no geral, acho que esse daqui foi um bom pouso. Quase, quase que eu saí da pista. Ei, mas peraí. O que a polícia tá fazendo ali em cima? Pelo visto, não são só os policiais, mas também a galera do exército. O que tá acontecendo nesse lugar? Alguém me explica. Ali, o chefe tá bem ali. Ei, cara, você sabe de alguma coisa? O que os policiais estão fazendo nesse lugar? Eles estão revistando as malas. Isso é uma péssima notícia. Será que tem algum explosivo ou alguma coisa muito pior ali dentro? O senhor vai ter que verificar pra gente. Essa daqui é a ferramenta e, pelo visto, ela começa a apitar. Se algo de suspeito tem dentro dessas malas, tá bom? Eu tô dando uma olhada nessa daqui e, pelo visto, a barra tá limpa. Dentro dessa, também não tem nada. Epa, pera lá, tá apitando demais. Tem uma bomba aqui. De quem que é essa mala preta? Pelo visto, os policiais conseguiram prender a pessoa certa. Nós fizemos um ótimo trabalho. Ah, e agora eu vou entrar pra minha casa e ficar mais tranquilo. Posso até mesmo tomar um cafezinho. Epa, pera aí. Que barulho foi esse? Parece que esse teto vai cair sobre a minha cabeça a qualquer momento. Você também escutou isso? Nós temos novidades. Ah, meu irmão, essa novidade com certeza deve ter pousado aqui agora mesmo. Eu vou dar uma olhada nessa parada com os meus próprios olhos. Esse avião do exército é gigantesco. O que esses caras estão fazendo por aqui? Tem dinheiro e várias caixas. É, eu posso saber? É pra segurança de vocês. Eles estão dando dinheiro e vários armamentos pra gente apenas por conta da segurança? Caraca, moleque, isso é maneiro demais. Franklin, vá até a pista de número 3. Ele está passando por uma reforma. E com toda essa grana agora, nós vamos poder fazer a melhor pista da cidade. Olha só que incrível. Pelo visto, a gente deu muita sorte. Nem acredito que isso vai acontecer. Epa, pera lá. Cadê a pista? O que você está fazendo aqui? Preciso que você leve uma quantia de dinheiro pro meu aeroporto. Calma aí, cara. A gente pode conversar. Por que você está mirando essa arma em mim? Eu só quero dinheiro no meu aeroporto. Prometo que vou te dar uma boa quantia também. Hum, uma boa quantia? Isso pode ser muito bom. Eu tenho que reformar essa pista. E se você me der 10 milhões, nós vamos conseguir fazer a melhor pista do mundo. Negócio fechado. O avião já está cheio de dinheiro. E não só isso. Mas tem algumas coisas ilícitas por aqui também. É, aquele cara não me parece ser muito confiável. De qualquer forma, nós vamos ganhar uma boa quantia em dinheiro por esse serviço. 10 milhões de reais é muita grana. O chefe do aeroporto vai ficar feliz depois que descobrir isso. Esse, com certeza, foi o trabalho mais fácil de toda a minha vida. Olha só. É só pousar o avião por aqui e pronto. Os 10 milhões já vai cair na conta. Pera aí, pera aí. Controla essa parada. Ai, meu irmão. Ai, caraca. Tá. O pouso não foi muito bem feito. Confesso que pilotar avião não é uma das minhas melhores qualidades. Porém, eu ainda tento fazer esse tipo de coisa. Beleza, já tenho que começar a frear o avião daqui de frente. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora sim. Pouso feito com sucesso. Cara, você é um péssimo piloto. Desculpa, mas o combinado não sai caro. Tudo que você me pediu tá aí dentro. Cadê o meu dinheiro? Tá aqui. Até que enfim. Que maravilha. Agora nós podemos... Epa, pera lá. O que aconteceu nesse lugar? Por que as polícias voltaram pra cá? Tem caminhão de bombeiro e um avião. Destruiu tudo? Ah, não, 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 não. Isso não pode ter acontecido. O que a gente vai fazer agora? Franklin, o aeroporto vai ter que fechar. Bom, então, se você não assiste mais o vídeo, não esquece o seu like e o nosso beijão. Vamos junto.